e fala pessoal coloquei aqui ó os canários junto né é o macho ele tá pegando algumas falha de coco ali desfiada e levando para o ninho é a fêmea já revirou o ninho ali como eu falei para você no vídeo anterior ele tá levando ali para o ninho ali e juntei eles aí pessoal vamos ver aí o que dá é assim que eu juntei pessoal eu vi ele pegando ela ele pegou ela uma vez já é um bom início aí né para ele está formando aí né o casal ela é meio difícil né não aceita ele bem ele já cantou correu atrás dela aí algumas vezes mas ela não aceita ele bem né vamos esperar aí né para que ela venha aceitar ele aí aí venha assim está botando os seus ovinhos e a gente tá tendo aí é novos canários então é isso aí pessoal qualquer novidade pessoal que eu for tendo aqui eu vou colocando aí para mostrar para vocês né o macho é aquele pintado ali tem laranja laranjezinha claro com umas mechas marrom e a fêmea é essa laranjinha claro né toda laranja claro quase um amarelo já tá aí ó ele tá ali ele vai lá no ninho ó deita dentro do ninho e ele deita lá dentro do ninho eu coloquei algumas palhas de coco desfiado ali ó e já levou para lá ela também já pegou já levou já tirou é isso aí pessoal valeu é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje e até a próxima